. . . . . A CIDADE NO BRASIL Não parece que a Helena de Freitas vai ficar com inveja. Helena, passe para o gol! Gol! Senhoras e senhores, ou vocês, Helena de Freitas. Se quiser ser campeão, tem que saber que treino é jogo. O jogo é vida. Chega, Helena! Chega! Porque esses merdas não pensam assim. Você não vai me convidar para entrar para conhecer seu quarto? Você vai ficar três dias sem ver mulher. Aí você me procura. Helena, o que é que ainda te falta nesta vida? Dinheiro, mulheres... Conhecer o John Wayne. Acender cigarros com oito. Concorda quando dizem que você é um gênio temperamental? Não sou um gênio. Apenas sei muito bem o que quero e o que gosto. Gols, cinturinhas e Cadillacs. Casa comigo! Eles não falham, são. Diga! Ah, meu deço! Eu te amo, cefado. Vem dias que eu não confio em você, Helena. Eu gosto de você por todos os outros dias em que você confia. Apreciando a paisagem? Já disse que eu não preciso de trem. Você precisa se cuidar. Doutor, eu não vou fazer tratamento que vai me deixar frouxo e broxa. Eu boto a fogo! Não é lugar de covardes, não! Eu boto a fogo! Vamos vender você para o Boca Juniors da Argentina. Lá vai o homem que esqueceu que era só um jogador de futebol. E agora? Quero ser, bando de mariquinha! Helena, eu quero cuidar mais de você do que da sua imagem da rapaz. Helena, o que você tem é grave. Eu preciso desse último jogo. Minha chance de voltar, senhor Helena, de frente de novo? Nada. E aí E aí E aí E aí Obrigado.